Vamos dar início, então, à banca de qualificação do doutorado da aluna Geisa Nascimento Barbalho. Primeiramente, eu queria já agradecer imensamente à banca o Joel Souza, o Manuel Alves Falcão, principalmente o Joel, né, que é de fora e que teve que apertar aí na agenda dele. Então, Joel, muito obrigada, viu? Geisa, você pode começar agora a sua apresentação e depois a gente passa para a argüição da banca. Tá bom. Eu vou deixar para você falar, apresentar o título da sua tese. Tá bom. E o programa, né, a gente... Você vai ver a minha apresentação? Isso. Estamos sim. Bom dia. Hoje eu vou apresentar a apresentação de qualificação de doutorado, intitulada Desenvolvimento de Métodos Alternativos ao Ludo de Animais para Avaliação do Desempenho e Eficácia de Produtos Farmacêuticos Inovadores de Aplicação Pistálmica, orientado pela professora doutora Thais Gratieri. Bom, no cenário epidemiológico, nós podemos ver que as doenças oculares atingem cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo. Essas doenças, por exemplo, temos a consultivite, o olho seco, o calásio, entre outras, que estão condições clínicas problemáticas e dolorosas, e também se apresentam como as principais razões no serviço de oftalmologia, o qual movimenta um mercado de aproximadamente 17 bilhões de dólares em medicamentos genéricos. Assim, as leis globais de medicamentos genéricos estimam um acrescente no desenvolvimento de formulações inovadoras para o uso oftalmico. Logo, o nosso foco aqui é no olho, que é um órgão sofisticado, vital para o sentido da visão. Ele também é cercado por uma órbita protetora óssea. São órgãos extremamente sensíveis e bastante expostos. Por eles serem tão expostos, eles têm diversos mecanismos de defesa que são bastante eficientes, como o filme lacrimal, a drenagem lacrimal, o movimento das pálpebras e as camadas da córnea. Ele é dividido entre o segmento anterior e o segmento posterior. E esses mecanismos de defesa se encontram aqui no segmento anterior. Bom, pensando nesses mecanismos de defesa, a nossa primeira barreira farmacotécnica a ser vencida na administração ocular de fármacos é o filme lacrimal. Ele está em contato com o ambiente externo e também com a estelida córnea. Ele é formado por uma camada lipídica, contendo ácidos graxos livres, esteróides e fosforfídeos, que vai ajudar a reduzir a taxa de evaporação do filme lacrimal e também na manutenção das molaridades. Tem a camada aposa, composta por águas, eletrólgicos e proteínas, que também são produzidas pela glândula lacrimal. E uma camada mucosa, que vai fornecer uma proteção física pela sua viscosidade e hidroflicidade, que também vai facilitar o espalhamento do filme lacrimal ao longo da superfície. E nessa camada mucosa, a gente tem a produção de mucina, o qual vai fornecer uma mucua adesividade nessa camada, que são produzidas pelas células de glóbulos. Um outro mecanismo de defesa que a gente tem é o fluxo lacrimal, que é uma barreira de renovação constante. Então, a gente tem uma produção pré-corneal de 7 a 10 a 10 microlitros, desse fluxo lacrimal. E a gente tem uma renovação dele de 11 a 16% de depuração por minuto. Logo, o volume máximo que o olho vai conseguir comportar é de 30 microlitros sem o seu extravasamento, sem gerar a lágrima que a gente tem. Então, é muito importante a gente pensar também no volume que vai ser estilado e na viscosidade. Porque são fatores que estão envolvidos com o tempo de permanência da formulação no saco conjuntival e em cima da córnea, onde a gente vai ter a nossa ação terapêutica. A córnea é a nossa principal via de absorção ocular de flármacos aplicados topicamente, por ser não invasiva e também de fácil aplicação. Ela é composta por cinco camadas e essas cinco camadas, elas vão atuar como uma proteção às substâncias exógenas e também como uma barreira que vai dificultar os fármacos a passar. Então, ele vai ter que passar em todas essas barreiras da córnea, o que dificulta um pouquinho a ação desse fármaco nesse local. Bom, logo na administração ocular de fármacos, a gente tem as soluções, suspensões e pomadas como as formulações mais utilizadas. Quando a gente aplica a formulação no olho, a gente tem uma perda pré-cornial pela via da córnea de até 90%, uma perda muito grande. E a gente vai ter uma absorção ocular de aproximadamente 5% a 10% da dose, o que pode ter uma quantidade muito pequena para ter essa ação terapêutica. E vai levar, então, a gente ter que aplicar mais vezes essa formulação durante o dia, o que pode incomodar os pacientes. Diante desse problema, a gente pensa na aplicação oftalmica nos estudos até chegar esse fármaco no mercado, a gente tem diversos estudos, tanto ex-vivos quanto em vivos. E esses estudos apresentam algumas limitações. Diante dessas limitações, a gente faz a pergunta, por que é uma necessidade desenvolver modelos oftalmicos que avaliem a penetração de fármacos na córnea, aplicando barreiras de proteção dinâmica? São essas barreiras que já foram faladas. Esses estudos ex-vivos, eles apresentam algumas limitações, como o excesso de formulação em cima da córnea, que vai causar um entumecimento e uma hidratação exacerbada. Logo, esses resultados vão ser superestimados e também não tem essas barreiras dinâmicas, então eles vão negligenciar essa absorção improdutiva. Algumas limitações dos estudos em vivos são que quando a gente utiliza os animais, alguns estudos, eles estão anestesiados, o que também pode fazer reduzir esse fluxo lacrimal produzido durante a aplicação do fármaco, né? Assim, teríamos dificuldades de simular em vitro os múltiplos fatores que afetam a eficácia das formulações e de realizar múltiplas amostragens em um mesmo animal durante a experimentação. Porque o animal, a gente vai conseguir apenas fazer duas amostragens em um mesmo animal. Dessa forma, esse grande número de animal, né? Durante a experimentação, ele também tem um apelo científico e um apelo da sociedade para a sua redução, pois os números de animais vivos utilizados é determinado por diversos fatores, né? Incluindo alguns focos científicos e médicos, o clima econômico, a tendência global em novas tecnologias ou o campo de pesquisa. O mundo, ele já vem avançando na substituição de animais, né? Para avaliações tontológicas e insumos de produtos, mas provavelmente é... É o que provavelmente faz com que o número de totais de animais usados em experimentação venha caindo. Como a gente pode ver aqui no gráfico ao lado, no período de 2010 a 2019, a gente teve uma queda, né? No geral, mas com algumas elevações e isso também vem mudando de acordo com o clima econômico. No entanto, tal avanço só não é maior em modelos animais, porque ainda são imprescindíveis nas etapas iniciais de pesquisa científica. Bom, o objetivo desse trabalho, então, foi desenvolver métodos alternativos aos de animais de experimentação para avaliação de desempenho e eficácia de produtos farmacêuticos de administração fitálmica, que sejam aplicáveis tanto para o screening de formulações durante o desenvolvimento dos produtos, quanto para a comprovação de desempenho e eficácia para fins regulatórios. Os objetivos específicos, o primeiro foi desenvolver um modelo sensível ou ex-vivo, denominado ROW e EGLOW, com fluxo lacrimal, para avaliação de desempenho de formulações em relação à sua capacidade de resistir às barreiras dinâmicas que levam à drenagem. Também desenvolveram um modelo de meio doador com fluxo e estudar em vitro a permeação e a retenção do fluconazol na córnea a partir de dois modelos de formulações, o gés de coloxâmer e o gés de coloxâmer com aditivo muco adesivo. E todos esses dados também foram realizados com a solução macosa de 0,2% do farmacêutico. A nossa primeira metodologia foi a partir de uma ideia conceitual, essa representação esquemática aqui do modelo, onde o desafio desse projeto foi ajustar os canais de entrada e de saída, bem como o seu ângulo de posição e também a base do sistema, para a gente conseguir fixar eles aos globos oculares. Esses canais de entrada e de saída foram modificados por diversas vezes até encontrar uma altura que o fluxo fosse constante. Bom, foi utilizado também uma bomba peristáltica para determinação do fluxo simulado da bomba de lágrimas, né? Ela foi ajustada em rotações por minutos e o teste foi feito para chegar num fluxo equivalente a 11% de depuração e 16% de depuração, compatível com a depuração ocular em vivo. Esse teste foi realizado por um minuto e o volume foi coletado no compartimento de saída de saída com as pipetas automáticas com os volumes pré-estabelecidos. Nesse trabalho, a gente utilizou como um fármaco modelo o fluconazol, que é um antifúngico do grupo Tiazol, é um fármaco hidrossolúvel, estável e de baixa toxicidade. Foram utilizados também corneacuína no mesmo dia de abate e elas passaram por um processo de extração em ultraturrax por 30 segundos com o tampão X. Todas as amostras foram filtradas e analisadas em HPLC no comprimento de ondas de 210 nanômetros do fármaco do fluconazol. Bom, para as formulações que foram testadas foram produzidos, então, seis géis. Dentre eles, com o componente muco adesivo, variou a concentração de quitosana, em 0,5%, 1% e 1,25%. Essa quitosana foi deixada em agitação magnética e depois que ela solubilizou completamente foi adicionado o fluconazol. Ao final, foi adicionado o poloxame a 16%, pois já se conhece que nessa concentração o poloxame consegue fazer gelificação na temperatura ocular. E depois também foram produzidos o géis com fluconazol e poloxame a 14%, 16% e 20% para conseguir avaliar a diferença de viscosidade. Essas formulações foram deixadas em geladeira por 24 horas e também foi produzida uma solução na cósmica de 0,2% de fluconazol. Para comparar esses estudos com o estudo com fluxo, foram realizados estudos de permeação estática, ex vivo, em córnea suína, utilizando as células de franja modificada e a córnea excisada. Esses estudos foram realizados durante 15 minutos, que é o mesmo tempo que foram realizados os estudos com fluxo, e utilizados 300 microlitros de cada formulação no compartimento doador, que também é o mesmo volume utilizado nos estudos com fluxo. Bom, nossos resultados dos compartimentos doadores, nós obtivemos cinco modelos de compartimento doador que a gente foi variando tanto o canal de entrada quanto o saída e os seus âmbulos. No compartimento 1 e 2, ainda era observado que o fluxo ficava retido em cima da córnea, porque o seu canal de saída ainda estava um pouco alto e ele também não tinha uma estabilidade no sistema, porque a base foi feita exatamente do mesmo tamanho da córnea, e isso dificultava ele ficar fixo. No compartimento 3 e 4, foi adicionada uma base de formato de cone, como visto aqui na tabela, a gente adicionou essa base de 2 milímetros, 20 milímetros, onde a gente conseguia fazer a fixação dela junto ao globo ocular, deixando fixo no sistema. Após esses modelos 3 e 4, a gente conseguiu variar a altura tanto do canal de saída quanto do canal de entrada, bem como o seu diâmetro. Chegando no compartimento número 5, onde a gente conseguiu abaixar o máximo do canal de saída e aumentar o seu diâmetro para reduzir a pressão induzida e não ter um entupimento do fluxo. Para chegar nesse modelo número 5, também a gente conseguiu confeccionar em impressão 3D o mesmo modelo para conseguir estudar o fluxo constante antes de fazer esse compartimento em vidro. Depois que a gente conseguiu ajustar as alturas de entrada do modelo 3D, a gente então mandou para a confecção desse modelo de vidro que teve o fluxo constante. Bom, junto ao desenvolvimento do compartimento doador, foi realizada uma descrição matemática dos efeitos de depuração do sistema. Esse gráfico representa, então, o decaimento da formulação em porcentual de acordo com o tempo de penetração. Ele foi realizado em três condições. a 11% de depuração, a 16% de depuração e também com as duas condições juntas. Então, essa terceira condição foi feita com 16% de depuração nos dois primeiros minutos e depois ela continuava com 11% de depuração por minuto para simular um excesso de lágrimas no início e depois um decaimento desse fluxo de lágrimas. Aqui nesse gráfico, a gente pode ver que, a 15 minutos, a gente já tem uma quantidade muito pequena da formulação em cima da córnea, de aproximadamente 17% a 15%. Alguns estudos, a maioria dos estudos ex-vivos, eles já começam os estudos em 30 minutos. Se a gente olhar no gráfico, a gente vê que a gente teria apenas 3% da formulação. Logo, esses estudos em 30 minutos ainda tem 100% da formulação, o que a gente pode levar um resultado superestimado quando você não tem esse decaimento do volume da formulação. Então, nós escolhemos também a terceira condição durante 15 minutos para fazer os estudos com fluxo. Bom, para fixação dos globos oculares e a montagem de todo o modelo, a gente conseguiu, a gente utilizou os olhos inteiros, foi retirado as pálpebras em volta e deixado ele limpo. Eles foram fixados em uma placa de 12 poços com a ajuda de uns andainzinhos 3D para o ajuste somente da altura dos olhos, porque eles podem variar. Alguns são menores e outros maiores. Então, esses andainzinhos ajudaram a gente a conseguir definir a altura deles e foram feitos em quadruplicata, que é a quantidade que a placa conseguiria comportar. Bom, para fixar esses compartimentos doadores, foi utilizado um pouco de graxa de silicone em volta do compartimento doador, tomando cuidado para não tampar nenhum orifício de entrada, nenhum orifício de saída, para conseguir fazer com que o sistema ficasse totalmente vedado e não houvesse o vazamento de formulação pelas laterais dos olhos. Depois de fixado nos globos oculares, ele foi, então, pressionado com uma placa, também feita em 3D, e fixado, feito pressão, com os parafusos. Essa placa, ela foi desenhada com vários orifícios para os parafusos, de acordo com que você consiga também ajustar a pressão dos canais, dos meios doadores, para que não haja vazamento dessa formulação. Bom, no final a gente consegue ver todas as córneas expostas, onde a gente vai aplicar a formulação e também a abertura do canal de saída, onde a gente pode coletar o fluxo ou não. Quando esse sistema estava montado, as mangueiras foram, então, fixadas no sistema, direto com a bomba peristáltica, para a gente conseguir passar o fluxo. Aqui a gente pode ver uma imagem ampliada do sistema montado, onde a gente vê a entrada do fluxo e aqui a saída do fluxo que vai cair nesse compartimento de saída. E aqui ao lado, a gente tem também a imagem dele, todo o sistema todo montado. Bom, ao final do experimento, depois de 15 minutos, os globos oculares foram retirados inteiros e lavados para tirar o excesso de formulação. Depois, as córneas foram excisadas e lavadas novamente. após esse processo, elas passaram pelo processo de extração em outra tuba para a quantificação do fluconazol. E aqui, então, os resultados dos dois modelos. A gente tem o resultado do modelo estático, aqui na letra B, e aqui na letra A, o modelo com fluxo. Os dois, então, foram feitos com 15 minutos. E a gente pode observar que esses resultados demonstram claramente a redução da penetração de fluconazol quando a gente aplica o fluxo. Essa redução do fluconazol, ela foi duas vezes menor quando a gente tinha um componente mucoadesivo na formulação, no caso aqui, tosana, né? E foi cinco vezes também maior quando a gente tinha apenas o poloxamen. Então, a gente vê de novo que esse modelo de permeação estática, ele está superestimando os resultados porque você não tem a diminuição do fluxo, a diminuição da porcentagem de formulação em cima da córnea. A gente também pode ver que a viscosidade da formulação não alterou a penetração de fluconazol. Quando a gente compara, os poloxamens 14%, 16% e 20%. A sua viscosidade aumenta levemente, mas ela não tem diferença nos dois sistemas. Já quando a gente compara a formulação com o componente mucoadesivo, no modelo estático, a gente vê que quando você aumenta a porcentagem desse componente mucoadesivo, você também aumenta a permeação. Já no modelo com fluxo, essa penetração de fluconazol mostrou-se igual para todos os porcentagens do componente mucoadesivo. Assim, mostrando mais uma vez o sucesso desse modelo, que ele consegue diferenciar tanto as formulações pela sua viscosidade também quanto a sua mucoadesividade. Foi testado também a solução de fluconazol que apresentou uma leve redução também quando aplicado o fluxo. Bom, as considerações finais, foi possível então estabelecer os parâmetros de montagem, a otimização, a operação e a análise do modelo O e a Globo. Os resultados demonstraram claramente a capacidade do modelo de diferenciar suas propriedades físicas e mecânicas das formulações, bem como apresentou também uma alternativa mais realista para os testes ex-vivos, desta vez também compensando a superestimação dos valores de permeação de ativos no globo ocular. E, apesar de ser já comprovado sucesso, futuramente também outras formulações serão adotadas para continuar desafiando este modelo. Como perspectivas futuras ainda deste trabalho, a gente tem a conceptualização do modelo Hospital Mimic, é um modelo totalmente in vitro para desafiar também contra as suas barreiras dinâmicas quanto ao fluxo que também vai ser produzido por uma bomba peristáltica e aqui também vai ser adicionada uma força mecânica que é a força da pálpebra representada pela letra F que vai ser uma pálpebra móvel e também ele conta com a película polimérica com o componente que é a mucina que é o componente onde vai dar a nossa mucoadesividade desse sistema e então vai ser coletado todo o fármaco que foi jogado fora desse modelo. Esse modelo ele já conta com depósito de patente de privilégio de inovação e alguns resultados preliminares podem ser vistos. Esse modelo ele foi impresso em 3D onde a gente tem uma base H onde vai ser fixado o filme polimérico e a gente tem uma base superior essa base superior conta com uma base um pouco mais elevada que é a letra B onde vai ser simulada a bolsa de Kudersak e também com os orifícios de entrada C e D para a entrada do fluxo da camada tanto lipídica quanto aquosa e um canal de saída representado pela letra E e também pela letra F representada a pálpebra móvel aqui é o modelo oftalmanguique todo montado ele conta com um motor atrás onde faz o movimento da esquerda para a direita para conseguir movimentar essa pálpebra móvel através da gravidade o desafio desse modelo está sendo o desenvolvimento dessa pálpebra porque em 3D ela ainda está um pouco leve mas está sendo trabalhadas outras impressões 3D e também outros tipos de materiais para conseguir desenvolver essa pálpebra bom a gente também tem em andamento o desenvolvimento desse filme polimérico com mucina a base dele é feita de gelatina PVA poloxama e mucina está sendo variado então as porcentagens de mucina para a gente avaliar essa mucodeção mas a gente já pode ver que com esse modelo produzido a gente já tem resultados significativos foi testado então nanopartículas com revestimento de quitosana e sem o revestimento de quitosana e a gente pode ver que depois de 5 minutos as nanopartículas com revestimento de quitosana elas ficaram mais presas no filme e foram jogadas e foi pouco ejetada em menor quantidade quando comparado com a nanopartícula sem o revestimento de quitosana que a gente já vê uma quantidade maior desse componente sendo dessa nanopartícula sendo ejetada para fora do sistema bom aqui tem dois videozinhos demonstrando o funcionamento esse aqui foi o primeiro vídeo inicial para a gente testar como estava sendo o fluxo a gente utilizou um corante para ver como estava funcionando e esse outro video já mostra os testes sendo realizados com nanopartículas de curcumina também com revestimento de quitosana acoplado à bomba peristáltica e a gente pode ver que está sendo ejetado aqui um volume então dá para ver aqui em laranjado aqui em amarelo e esse volume vai ser coletado e analisado por HPLC ou espectro fotômetro para a gente conseguir quantificar a quantidade que está sendo ejetada no sistema e assim avaliar as formulações quanto a sua resistência às barreiras dinâmicas bom eu deixo meus agradecimentos aqui ao LT Mark da Universidade de Brasília e às ações de fomento e também havia carnes que forneceu os globos oculares para a gente obrigada acho que agora sim né estou escutando tá bom obrigada eu queria começar então vamos começar a etapa da argüição e como é de praxe a gente começa por quem está mais longe então eu vou convidar o doutor Joel para começar a argüição bom dia Joel muito obrigada mais uma vez bom dia Thaís bom dia Geisa Manuel eu gostaria de agradecer pelo convite Thaís para mim na verdade é uma honra muito grande ter sido chamado aqui para participar da banca eu acho que é um tema muito relevante tanto da perspectiva da gente do 3R dos 3Rs mas também do ponto de vista de aplicação na indústria farmacêutica no ambiente acadêmico então eu acho que é uma temática bastante relevante e eu espero aprender aprendi bastante com vocês aqui e a gente pretende também trazer alguns insights aí e para o trabalho né é de certa forma é eu conheço um pouco do trabalho da Thaís lá da época da pós-graduação a Thaís sempre muito criteriosa e eu vejo que ela transfere ela transfere né esse critério esse rigor científico para dentro dos trabalhos dos alunos dela né parabéns Geisa pela sua apresentação você foi foi bastante objetiva né bastante direto ao ponto e conseguiu apresentar um volume de resultados bastante significativo faz quanto tempo só para ter ideia faz quanto tempo que você iniciou o seu doutorado eu estou com três anos de doutorado três anos está com um conjunto de resultados bastante significativo e tem mais uma etapa aí muito relevante da avaliação das barreiras dinâmicas né desse modelo oftalmímica aí para frente né eu vou fazer alguns comentários bastante breves assim alguns deles eu pretendo eu não sei qual dinâmica que vocês trabalham mas se eu puder enviar via e-mail mesmo porque eu fui anotando no próprio corpo do teu documento que você compartilhou então algumas coisas eu acho que eu posso enviar por lá mesmo e você parte do próprio documento para fazer algumas considerações para não ficar para a gente não tomar esse tempo aqui que eu acho que ele deve ser mais destinado para algumas discussões mais específicas né apenas lá na introdução quando você fala quando você está falando da barreira né da barreira das barreiras né e você fala barreira farmacotécnica a ser vencida né principal barreira farmacotécnica a ser vencida eu entendo Geisa que a a a principal barreira ela 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 seja fisiológica ela seja biológica e que o seu maior desafio nesse caso ele é farmacotécnico entende então eu entendo que o desafio ela é farmacotécnico mas que a sua barreira ela é fisiológica agora eu gostaria de eu vi que o modelo que vocês desenvolveram assim que a melhor condição para vocês mimetizaram foi considerando os 11% iniciar com 16% e depois fazer a transição para 11% de depuração certo é isso mesmo e que quando você faz essa avaliação que você até extrapola para os modelos matemáticos você consegue basicamente a sua a sua curva naquele ponto intermediário né entre a a depuração de 16% e a depuração de 11% então você eu vejo que você conseguiu ser muito bem é fechar a sua condição muito bem ali né é e aí é eu fiquei assim bastante empolgado quando eu vi esse modelo vocês fizeram toda essa avaliação conseguirem estabelecer um modelo matemático e e e pensando aqui né eu falei olha é vocês estão propondo um modelo né livre de experimentação animal mas para eu maximizar o nível de correlação de um experimento ex vivo em relação a um experimento invivo né e aí vocês demonstram muito bem por exemplo quando vocês preparam as formulações de gel de coloxâmer livre de quitosana e o gel de coloxâmer com quitosana e você faz a experimentação no seu modelo e compara com o ex vivo estático você vê na verdade uma diferença muito grande né então assim é isso é importante porque mostra o que e a o componente dinâmico ele pode mudar completamente a interpretação que a gente teve lá no modelo estático e aí assim é isso é extremamente importante né aqui na indústria o que às vezes a gente vê o produto falhou às vezes a gente a gente foi por uma submissão de um protocolo e o produto falhou porque o modelo que eu usei é para demonstração de prova de eficácia às vezes ele não estava adequado então assim é esse modelo seu ele vem trazer questionamentos muito importantes sobre acerca de modelos que são empregados às vezes atualmente eu acho que é uma contribuição muito significativa que você traz e aí quando eu fui é pensar né eu falei olha a gente então tem uma diferença em relação ao estático mas o quão próximo talvez eu posso estar ou não de uma condição que eu espero num ambiente em vivo então assim a pergunta que eu faço para vocês e para a Thais é se vocês pretendem futuramente correlacionar esses dados de experimentação nesse modelo ex vivo dinâmico né em relação a dados reais de experimentos em vivo de farmacocinética porque eu entendo que se vocês conseguirem fazer essa correlação e vocês falarem olha esse os meus dados a correlação deles ela 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 também é significativa com o modelo em vivo é eu acho que esse modelo seu assim ele toma uma dimensão ainda maior sabe então eu gostaria de entender de vocês esse ponto pode falar ainda não foi não foi pensado se a gente vai fazer testes em vivo posteriormente para fazer essa comparação e eu não nem vivo mas eu entendi a pergunta do Joel posso falar também não é de praxe mas como é qualificação eu acho que a gente tem esse diálogo é para melhorar o trabalho eu acho que a gente pode ser informal nesse momento é um momento para discussão eu imagino que sim mas o que eu imagino sim Joel é no futuro conseguir desenvolver um modelo matemático fazendo essa correlação então é claro que a gente precisa de ter os estudos em vivo para confirmar mas eu acho que o primeiro desenvolvimento pode ser assim desafiar muito esse in vitro para ter as variáveis que vão ser mais definitivas e aí eu vou contar com parcerias de matemáticos para tentar fazer um modelo matemático sim a ideia futura é sim ter essa correlação mas num modelo matemático isso e eu acho muito interessante você transpor para o modelo matemático o efeito dos inputs de todas as variáveis do seu sistema você conseguir estabelecer matematicamente essa relação e uma coisa que eu observei assim as formulações de floconasol são formulações relacionadas ao teu trabalho de doutorado não é Thaís o que eu pensei talvez eu não me recordo do trabalho de doutorado mas foi um trabalho de doutorado brilhante também o trabalho da Thaís mas assim é se de repente esses dados de farmacocinética que você tem para determinadas formulações da tua própria tese de repente possam te ajudar quando você for transposto essas informações para o modelo matemático a ideia era essa mas era principalmente ter uma formulação que sabidamente a gente comprovou que ela tem diferença em vivo e aí se o modelo vai mostrar então eu não podia desenvolver uma formulação nova mas eu queria alguma coisa que já tivesse sido provada essa diferença em vivo aí foi essa ideia de empregar as mesmas formulações e não uma formulação inovadora e aí a gente vai fazer outras formulações na parte seguinte sim outras formulações inovadoras e tal mas para esse desafio a ideia era essa mesmo ter já esse conhecimento você foi no ponto Joel não porque assim Thais na verdade hoje a gente está aqui dentro da indústria e assim pode falar a verdade eu fiquei assim muito entusiasmado com o modelo de vocês e eu acho que vocês tem que da mesma forma que vocês fizeram com o oftalmimimic eu acho que vocês tem que patentear o outro modelo também sabe eu acho que vocês se vocês já não deram andamento eu acho que vocês devem dar andamento nisso a não ser que ele já esteja contemplado no próprio no próprio documento que vocês submeteram ao INPI do oftalmimimic mas eu acho assim que são dois modelos que somados eles podem dar informações muito relevantes para uma diferenciação às vezes você por um modelo não vai conseguir discriminar muito uma formulação mas quando você soma os dois modelos você vai ter uma discriminação na verdade entre formulações então assim eu achei na verdade o trabalho de vocês gente está fantástico são apenas assim inputs que eu dei assim de tentar trazer essa relação porque assim se vocês conseguirem extrapolar dessa forma pensando em vivo também poxa vida é muito importante hoje na indústria a gente que está na indústria a gente não tem nada contato com grupos que trabalham com algo no nível que vocês já estão trabalhando só para falar para vocês eu desconheço grupos que trabalham com modelos como esses que vocês estão trabalhando então assim vocês estão de parabéns realmente e todo cuidado que vocês tiveram lá na seleção numa etapa muito importante é o desenho do doador qual o desenho do doador que eu vou ter que trabalhar considerar o diâmetro o ângulo e tudo para vocês chegarem em uma condição vocês usaram critérios critérios muito relevantes para chegarem à definição do doador de vocês então assim eu acho que eu para falar a verdade é que eu nem tenho mais pontos aqui técnicos para apresentar tem alguns pontos relacionados mais à descrição a formatação que depois eu vou compartilhar com você e com a Thaís tá bom que eu acho que não vale a pena passar por aqui mas apenas uma pergunta final no teste de barreira dinâmica vocês pretendem empregar as mesmas formulações que vocês usaram no modelo atual ou vocês pretendem usar barreiras formulações adicionais eu pergunto porque pensando de uma maneira mais assim genérica o primeiro modelo você tem o fluxo você tem o fluxo um fluxo de solução passando ali em tempo real mas qual que é o impacto por exemplo desse fluxo em relação a um modelo que mimetiza o movimento por exemplo da pálpebra qual que seria mais impactante por exemplo eu imagino que de repente o segundo modelo ele pode ter maior impacto por exemplo para a remoção de uma formulação por exemplo para a qual espero ter uma maior mucoadesividade do que o primeiro modelo então por exemplo talvez para essa formulação você avaliar formulações com componentes mucoadesivas você consiga ter uma maior uma avaliação mais profunda para esse modelo sabe não que o primeiro não seja tão relevante mas é que o segundo ele é mais a perturbação do sistema inteiro seja um pouco maior então se você entende pretende trabalhar com formulações com componentes mucoadesivas esse modelo talvez te dê uma discriminação ainda maior do que o primeiro por isso que o primeiro quando você quando a gente avaliou o fluxo estático você foi aumentando a quitosana e você nem teve você tem o efeito no estático no dinâmico você nem teve muito essa diferenciação agora no segundo modelo como a perturbação ela é maior eu acredito que você vai ter uma uma maior discriminação desse efeito mucoadesivo se você pretende realmente fazer esse nível de avaliação tá tá certo responde Geise o que você pretende sim e a gente está pensando também utilizar alguns tipos de nanopartículas de curcumina também outros outros modelos que a gente já tem de nanossistemas né e também essas formulações com GES tanto com componente mucoadesivo ou sem o componente mucoadesivo e vocês pretendem patentar esse primeiro modelo também Joel ele não é ele tem umas apesar de estar descrito para o uso oftalmico e tal o pessoal da inovação achou que ele tem umas deixas que não é patenteável porque eu já menciono essa ideia em artigos há mais de um ano então já tem anterioridade é é não perfeito pela própria ideia e tal aí o segundo ficou sem dúvida mas o primeiro não patenteado não pessoal Thais Geisa mais uma vez obrigado pelo convite foi um aprendizado muito grande e assim Geisa o seu trabalho está muito bonito tenho certeza que você vai ser muito bem sucedida na conclusão do seu trabalho você tem resultados muito importantes você tem resultado de modelo tem resultado de formulação dois modelos assim muito significativos para avaliação de eficácia de produtos oftalmicos e aí quem sabe futuramente nós nós da indústria no 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 né talvez entramos em contato com vocês né para discutir sobre esses modelos aí após a finalização do seu trabalho porque assim ponto de vista técnico é algo como eu mencionei anteriormente hoje a gente ainda não tem contato né com algo nesse nível de avaliação eu entendo que tem uma relevância muito grande para a gente que pode minimizar potencial de insucesso de projetos né como eu mencionei para vocês a gente já teve projeto que falhou né por conta de falha de modelos né questões metodológicas então meus parabéns novamente e sucesso aí né nas continuidades de trabalho de vocês tá bom obrigada nossa joel muito obrigada viu eu quis chamar porque a gente queria mesmo essa visão de alguém da indústria porque a gente fez pensando na até usar um termo que vocês usam da usabilidade do modelo não só para além do laboratório mas para essas comparações que eu acho que é uma necessidade então ter esse feedback de que realmente ó é útil vai ser útil continua eu acho que dá um estímulo importante para continuar o trabalho então muito obrigada mesmo bom eu queria passar agora para o segundo avaliador para o doutor Manuel Alves Falcão Manuel tem a palavra obrigado professora eu gostaria primeiro de agradecer o convite né fiquei muito feliz quando me convidaram e também gostaria de parabenizar a Geisa e a Thais por todo o trabalho que foi realizado até agora e dá para ver que estão muitos resultados né então nesse período que a Geisa conseguiu executar todas essas atividades acaba surpreendendo né porque são realmente muito dado que ela obteve nesse período e eu conheci a Geisa mais ou menos dois meses né e desde os primeiros contatos eu já pude perceber o cuidado e a dedicação que ela tem com tudo que está fazendo e isso é muito importante né para quem trabalha com pesquisa e ela acaba também sempre demonstrando muito interesse pelo trabalho e por tudo que está cercando esse estudo e sempre se questionando né sobre o que que ela poderia mudar para fazer melhor e esse tipo de pensamento que se quer de uma cientista e é isso que acaba promovendo o avanço da ciência e uma excelência no trabalho assim como o Joel né ele mencionou que esse tipo de trabalho é muito relevante para a indústria e na vivência que eu tive de indústria muitas vezes a gente acaba realizando formulações realizando estudos meio que no cego né então acaba tendo um tempo de desenvolvimento que é um tempo de trabalho humano que é um gasto grande e para a indústria nacional mais ainda né que o gasto em pesquisa e desenvolvimento é um pouco mais baixo que as multinacionais e tendo um dado que seja mais robusto e mais confiável para poder seguir o desenvolvimento de um produto a assertividade desses desenvolvimentos acaba sendo muito maior e favorecendo esse esse investimento em pesquisa e desenvolvimento nacional o Joel ele já fez alguns questionamentos que eu tinha pensado né e indo na mesma linha da primeira questão do Joel sobre a correlação entre o teste ex vivo dinâmico e o em vivo na introdução e na revisão bibliográfica e até na apresentação você descreveu que a penetração da córnea é um grande desafio e que as que as formulações elas acabam perdendo aproximadamente 90% e que penetra 5% do fármaco na córnea nos seus resultados a gente pode observar que o modelo dinâmico ele tem realmente uma perda muito grande do fármaco quando comparado com o estático comprovando a eficiência do seu modelo a dúvida que eu fiquei indo em direção ao questionamento do Joel é em algum estudo você já viu os dados de cinética de penetração de fármacos em relação ao tempo de aplicação e se esses dados existem se eles são em vivo ou ex vivo são os dados da cinética não eu não cheguei a olhar esses dados mas eles podem ser correlacionados aqui outra questão que eu tive é os fármacos após eles transporem essa barreira da córnea eles migram para as outras estruturas do olho como o moracoso o morbitro e com o modelo dinâmico de premiação você conseguiria fazer análise dessas estruturas e daí e as suas formulações elas transpõem essas barreiras ou não? Nesse primeiro estudo aqui eu não avaliei a questão se chegou até o moracoso ou o morbitro mas tem como sim a gente coletar os dois e analisar também se o fármacos chegou até esses locais mas você ainda não fez nenhum teste testando não eu avaliei apenas a penetração na córnea realmente ainda te encontrou Joel esse modelo dinâmico a gente já pode ver que está bem estruturado e daí eu queria saber qual é a tua expectativa a respeito do uso desse modelo no futuro eu acredito que seja implementado assim como mais um modelo de testes experimentais nas fases de regulação medicamentos desenvolvimento de novos modelos porque eu acho que ele traz informações para a gente muito importantes do que só apenas o modelo estático por mais que a gente tenha um modelo estático eu acho que a gente está tentando sempre chegar o mais próximo do real então às vezes a gente pode não estar correlacionando com o real em si não chegar num modelo tão real mas acho que ele chega bem próximo do real e a última questão que eu tenho é para o modelo oftalmimique você espera que os resultados obtidos eles sejam similares ao da permeação dinâmica ou que com a maior dinâmica como a pálpebra ele oferece resultados distintos e daí você imagina eles como métodos complementares ou métodos intercambiáveis eu acho que eles são complementares né e também acredito que vai dar uma diferença maior porque a força que a pálpebra vai aplicar em cima da formulação é conseguir fazer com que ele mime mais ali então assim a gente tem uma força grande da pálpebra né em cima do olho então quando a gente aplicar essa força eu acredito que ele vai conseguir eliminar mais ainda e fazer uma diferenciação maior entre cada tipo de formulação porque se a gente não pensar nessa força que a pálpebra faz a gente também está eliminando só com o fluxo lacrimal mas na verdade quando a gente coloca o fármaco em cima do olho né aumenta esse esse fluxo de piscagem então a gente começa a piscar rapidamente o que faz ter uma força ali de remoção muito grande e essa era a minha última pergunta né então eu queria mais uma vez agradecer o convite e parabenizar de novo porque realmente dá pra ver o cuidado e toda a dedicação que foi dada pra realização desse trabalho até o momento Obrigada Manoel eu também acho que é como o Joel falou que eles são complementares e que o peso de um ou de outro vai depender dos recipientes da formulação das características da formulação né então às vezes um passa a ser mais relevante que o outro mas eu acho que eles são complementares sim igual a Geise disse bom eu queria agradecer então vocês agora eu vou chamar vocês para uma sala reservada Abrantes eu não sei se você está ouvindo a gente ó já sabia a belezinha e aí parabéns estava super segura viu foi bem nervoso sai daí é apoio moral tinha que ter um apoio moral aqui né ué mas você estava bem tranquila tranquila mesmo eu estava assim morrendo de medo de mostrar o nervoso não era só muito não era só bom eu queria então agradecer mais uma vez a participação do doutor Joel do doutor Manuel muito obrigada e te parabenizar Geise então essa etapa está concluída você foi aprovada obrigada é uma comemoração de meio dia só tá de qualificação porque quando defende mesmo é que você pode comemorar é hoje não está tempo mano tem que dar aula então tem que trabalhar parabéns viu pessoal muito obrigada obrigada eu queria agradecer a banca por seu Joel por ter dado aí alguns insights na no nosso trabalho a Manuel também que olhou bem detalhadinho também o trabalho fez algumas perguntas aí que eu achei bem interessante também que eu vou estar olhando isso e melhorando o trabalho muito obrigada obrigada Thais também vou estar aí sempre me acompanhando a Geise é uma aluna muito dedicada viu Joel além das pesquisas ela está professora voluntária está dando aula tudo que participa ajuda todo mundo então onde você for seguir a sua carreira no futuro você está vai se dar bem certamente dá para sentir pelo perfil impressionante ela começou a falar a gente já percebe com certeza muito sucesso para você viu Geise e parabéns novamente pelo seu trabalho obrigada parabéns então obrigada pessoal tchau pode encerrar Abrantes a gravação boa tarde até mais tarde viu Abrantes eu não sei se é você que vai acompanhar a defesa até mais tarde Legenda Adriana Zanotto